Estou na casa do meu amiguinho Marcelo, como prometido, a gente vai fazer o que hoje? Fazer uma compra. Fazer uma compra, pessoal, no armário deles, pessoal, não é brincadeira, olha só. Não tem nada. Aqui foi os leites que a gente comprou, olha o Marcelo, naquele dia. A geladeira deles, licença aqui. Também não tem nada, tem pouquinha coisa. E o armadinho deles aqui também, pessoal, está faltando muita coisa, tem pouquinha coisa. Não tem arroz, não tem feijão, não tem mistura, não tem macarrão, não tem nada. Por isso a gente vai levar eles hoje para fazer essa compra. Estão empolgados? Estão felizes? Vocês vão poder pegar doces para as crianças também. Você pode pegar doces? Pode pegar. Eu vou fazer o seguinte, como eu gostei muito do Marcelo, eu vou dar uma cestinha para vocês, pegar doces para vocês. E vocês vão fazer um pouco de vocês, certo? Está bom? Sim. Certo. Então, nós vamos para o mercado agora. A vaquinha deles está rolando aqui na tela para quem quiser ajudar, tá? Está aparecendo aqui e na descrição do vídeo. Vai! Para quem não viu os vídeos anteriores, eles chegaram a morar na rua por algum tempo. Como que era morar na rua assim? Teve muita provação, vamos dizer assim? Muita. Muita porque pelo fato de... Assim, Alex, a pessoa está na situação de rua, ela é igual a todas as outras. Ela é invisível. Ela é invisível à sociedade. Mas mal a outra pessoa, sabe? Isso eu acho que é uma questão de empatia também. A pessoa não sabe que atrás daquele ser humano é uma vida, existe uma história. Ninguém procura saber. E é o que você faz, você procura saber a verdadeira história da pessoa. Porque a gente está na rua, muita pessoa, ah, está ali porque usa droga, bebe, é vagabundo, não quer trabalhar, a vida é fácil, mas foi poucas pessoas que pararam e se mobilizaram com a gente e falaram, por que vocês estão aí? Pararam para conversar. Pararam para saber o que foi. Então, eu acho que a sociedade, ela discrimina muito a pessoa com essa rua. E o que era mais duro para mim é eu ir ver as pessoas chegando para trabalhar na Paulista e ir embora, e eu ficando ali. E eu como pai, olhando o meu filho ali comigo, pensando, era para o meu filho estar em casa e eu estar voltando do meu serviço agora. Tudo o que eu mais queria na minha vida era ter uma rotina normal. Como todo mundo, né? Como todo mundo. Podia acordar e trabalhar, voltar. Eles são muito educados, dá para ver que todos são bem criados. Mas quando você mora na rua, ou até mesmo em periferia, que eu já morei, você tem muita oportunidade de entrar no crime. Sim. Você vê na Paulista, onde eles ficavam, tem muito menininho que rouba celular, rouba carteira, não sei o que. Já chegaram a oferecer alguma coisa, tipo, para vocês assim, desse tipo? Já, eu falei, Marcelo, quando você está na FIFI, como é que... Eu só queria, que era para mim roubar o iPhone, que aí ia dar uma vida para a minha família. Que ia dar uma vida melhor para a família. E graças a Deus, vocês nunca foram para esse lado, né? Trabalhando sempre. Conseguiu sair da rua, conseguiu dar a volta por cima, mesmo com as dificuldades, né? Vocês estão aí na luta, dia após dia, sem tirar nada de ninguém. Sem tirar nada de ninguém, porque o que é para ser nosso, vai ser nosso. Tanto que eu falava, Marcelo, aí, pai, compra o celular para mim, Marcelo, tem que pagar aluguel. Pai, compra o celular para mim, Marcelo, tem que comprar água, tem que comprar aluguel. Aí foi quando eu consegui comprar aquele, eu paguei 200 reais, eu falei, pronto, vai comprar o celular, vamos lá. Ele fez a prova na escola, eu fui bem, eu dei, pai. Sim. Aí, eu falei, pai, quebrou. Aí ele, vindo, ficava travando, e amanhã eu jogo no da mãe dele, que eu também fico jogando com eles. Aí, ele, um dia eu vou comprar o celular, pai, que dá para dar um monte de jogo. Calma, só, tudo tem sua hora, tudo tem sua hora. E é assim que eu pensava, na minha vida, não adianta eu tirar dali, tirar de outro ali, que é de vez que está indo para frente, eu estou indo para trás. E é para ser da gente, vai ser da gente. Não adianta a gente... Está escrito já, né? É o que está escrito. Não é bem, o que você plantar hoje, você vai colher amanhã. Qual que foi a maior dificuldade, assim, que vocês passaram? O maior perrengue, assim, que vocês falaram, putz, isso aqui foi difícil. Chuva. A gente dormindo embaixo do masp, o Rapa tinha levado a nossa barraca, né? A gente só tinha aqueles cobertores que a gente na rua chama de, como que eu não mudo, aquele ator de Tony Ramos, que é aqueles que soltam os peninhos. Aí, a gente ganhou três. Aí, eu falei, vamos fazer o seguinte, Marcelo. Como a mãe dele estava grávida ainda, eu falei, Marcelo, vamos, nós formamos no chão, aí você se cobre com um e a mãe se cobre com o outro. E você dorme no meio e sua mãe vira a barriga para você. Viu, mas de madrugada deu uma chuva ali embaixo do masp, aquele chão voando um monte de pedra do nosso olho na área. No fim, né, foi dormir bem no meio e embaixo do masp ali. Eu e a mãe dele, que ficamos, fizemos tipo um negócio lá, improvisamos e protegemos, e foi... E quem conseguiu, né? Foi. A rua não é fácil, não. Não é, não é, Alex, é doída, sofrida. Por isso que se eu tivesse, se tiver condições, se tivesse condições, Deus tem fé em o Senhor Jesus que você vai me dar. Se eu puder ajudar, eu ajudo no que for, eu tiro de mim, eu ajudo. Até dos pics mesmo que a gente recebeu. A gente ajudou outras pessoas, né? A gente ajudou as pessoas do seu... Que estavam comentando no vídeo que eu vi uma moça que ela sofreu um infarto e tal. Aham. Ainda mandei um pics pra ela, né? Porque se eu tô sendo abençoado, o que custa eu abençoar também, né? Que legal, Sargento, hoje. Então um pouquinho que você... O rapaz que limpou a perna da gente, ele tava catando lixo na rua. Aí eu olhei, ele sai lá fora, olhei, ele falou, ô moço, será que ele limpa pra mim? Aí eu falei, senhor, me ajuda? Eu dou um dinheiro pro senhor, dou um café da manhã, um almoço pro senhor, se o senhor quiser tomar banho, pode tomar banho. Aí ele ficou o dia inteiro com nós, foi embora bem à noite. Que legal, cara. Através de uma bênção, uma mão ajudando a outra. Vocês têm um coração bom, é por isso que Deus tá mencionando vocês agora. Tarda, mas não falha. Sim, a justiça dele é maravilhosa. Pode pegar daí. Pode pegar, pega uns patas aí, cara. Pode pegar mais, pega mais, pô. Oxi. Pega aí. Pronto. Você tava falando pra mim que o bom de tá fazendo essa compra é que agora você vai poder tentar construir um prego. Vai arrumar o serviço, né, porque se eu fosse correr atrás de um serviço, agora é aquela situação que se encontra no meu Jamário. A família tem que esperar um mês pra comer. Pra comer, né. Aí não tem como, né. Aí tem que, no primeiro horário, fazer um dinheiro pra comprar. Fazer um dinheiro pra comprar. Agora com o estoque de comida, você vai poder... E aí eu posso arrumar o serviço. É isso aí. Graças a Deus. Isso vai dar certo. Vou também a vida de mim. Amém. Eu vou arrumar o serviço assim, mas eu vou mandar tudo isso aí. Manda uma foto minha trabalhando fazendo isso. Se Deus quiser. A gente quer ver sim. Vocês foram esperando. Tá feliz, cara? Vou pegar um monte de pé de moça. Vou pegar pé de moça? É bom. E você? Vai pegar o que, querido? Bolacha e salgadinho. Bolacha e salgadinho? Aí sim. Pode pegar mais. Pega mais. Não fica canhado, não. Hoje é o dia de vocês. Olha lá. Esse aqui vai encher o carrinho de doce. Olha aí. Como é que é? Mentira, eu vou ter isso. Eita. Tá novinho, cara. Não tá aí? A capinha tá aí. Tá tudo certinho, né? Tá. Ah, ele dorme com o seu embaixo. Dorme com o seu lá. Qual o melhor presente? Isso é, não tem. Esquece do mundo que você deixou. Esquece do mundo. Pode pegar o que vocês quiserem, meu amigo. A carrinha é de vocês. Só escolher. Eu vou pegar um carrinho só pra você pegar doce, tá bom? Vou pegar pé de moça, pé de moleque. É o que eu mais gosto. É o que mais gosto? Eu gosto do chocolate. Eu também. Eu gosto do... Do Kit Kat. Eu também amo Kit Kat. Eu gosto do... Por isso que eu tô gordinho. Você viu como é que eu tô gordinho? Eu gosto do Kit Kat. Eu gosto de moranguete. Aê, chegou a tropa. E aí, Marcelo. O que você sentia mais falta, assim, na sua casa de comer? Você fala assim... Você pensa assim que você tava em casa, você gostaria de comer e não tinha? Tipo, ovo que eu gosto de comer com pau, linguiça. Com farinha, que você tava falando? É. As coisas que você mais gosta é ovo, linguiça? É. Isso aqui é bom, esse tempero, sabor a mim. É bom. Boca, ela é simples, né? Ovo, linguiça. Ele levava, ele... Mas sabe, vamos querer comer alguma coisa lá fora. Vai ter que seguir, nem comer em casa. Boca não é como mais. E vai ficar pra amanhã. Ele sempre foi assim, ó. E aí, mamãe. Depois de tanta coisa que você já passou, né? De passar... Chegar a morar na rua, de perder um filho. Hoje você tá aqui num dia desse podendo proporcionar isso pros seus filhos. Eles pegarem o que eles quiserem. De você poder fazer uma compra completa pra casa. Qual que é a sensação? É gratificante. É gratificante. Passa um filme na sua cabeça? Passa. Eu ontem tava deitada no hospital pensando que... Eu não imaginava, assim, pouco tempo, né? Tem gente que fica na rua há vários tempos. Sim. E não toma a atitude de sair ou... Vocês ficaram seis meses. Tá, de seis meses. E aí... Seis meses. Mas foi de uma grande lição, né? Sim. Grande aprendizado. Então. É isso aí. Agora aproveita a compra aí. Vamos lá. Tem a compra dos meninos ainda. Não esqueci de vocês, não. Você vai ficar até meio confuso do que pegar. Do que pegar. Bom, vocês que sabem. Quer pegar mais alguma coisa ou tá bom assim? Eu queria pegar um gel pra eles. Então pega. Vamos pegar um. Eu vou pegar. Passar um gelzinho nesse cabelo aí. E você que faz os cortes dele? Sim, eu mesmo. Cara, você. Você é mecânico, funilheiro, tudo e ainda corta cabelo. Só não sei roubar e fazer outra coisa errada. Mas o resto... Graças a Deus. Eu abençoo. Amei. Olha lá. Deixa eu ver a parte. Pra o pessoal ver. Olha aí. Todo estiloso. O outro ali também. Olha lá. Você pensa em fazer uns cursinhos assim de cabeleireiro? Se aparecesse um curso... Porque eu das condições eu não tenho, né? Mas se aparecesse um curso... Se abraçava. Eu tenho vontade. Tenho. Dois braços e duas pernas. Graças a Deus. Dá pra ver que você tem disposição. Vai dar certo. Esses vídeos vão abrir portas pra vocês. Você vai arrumar um emprego rapidinho. Amém. Chegou a hora de vocês. Agora vocês podem pegar o que vocês quiserem e colocar aqui em cima. Tá bom? Vamos lá. Escolha aí o que vocês quiserem. Vamos embora. Miojo? Eu tô achando que ele vai pegar chocolate. Eu vou pegar miojo. Lembrando que tudo isso é graças a vocês que curtem, compartilham, comentam. Vocês que doam através dos pics ou das vaquinhas que a gente faz. Se não fossem vocês, jamais eu conseguiria fazer isso, pessoal. Então eu agradeço de coração. Sempre que vê um vídeo nosso, curte, compartilha. Que isso vai ajudar a gente a ajudar mais pessoas, certo? Vamos fazer a comprinha dos doces. O que que é? Você vai pegar isso aqui? Amendoim? Claro, pode, cara. Você. Pode colocar o carrinho ali. Vamos lá. Tá encher. O que que você quer pegar? Queijo? Esses caras não gostam de doce, não? Vocês estão pegando queijo, amendoim, miojo. Pode? Pode, meu amiguinho. O legal deles é que tudo eles possam? Pode. Posso pegar? Pode. É, eles perguntam. Pode. Tudo eles têm muita educação, né? Mas eles são crianças agora. Por mais que eles estejam na emoção, eles vêm aqui. Posso pegar? Sim, eu acho bem bonito isso aí. É legal, né? Pode? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto